É isso aí amigo, é aqui comigo que eu quero ver Minha gente estou chegando, nesta minha muda baia Trago um bala na garupa, queira a chuva me agasalha Cinturão cheio de bala, recorde, pata e navalha Eu acerto o inimigo, nem despeja, vento caia Sou terrível bandoleiro, o meu nome é Zé Macaia Quando eu entro na cidade, o povo todo se espalha Nunca encontrei resistências, os meus planos nunca falham Se alguém me faz de frente, nasce essa vez que mortaia Minha estampa da arrepia, tem medo alguém me esmaia Meu soco é firme e pesado, onde pega se esmagaia Eu fiz um suor na venda, deu um tal destino praia Saber que 15 caboclo, caber com jogo de maia Eu brigo de todo jeito, no braço e no rabo de arraia Sempre foi vitorioso, nunca perdi uma batalha Eu não tenho residência, a casa é um chapéu de maia Que carrego na cabeça, com meu nome Zé Macaia Que carrego na cabeça, com meu nome Zé Macaia